Fala, Partner! Tudo bem com você? Se está aqui, sabe que faz parte do maior programa de aceleração de agências da América Latina, né? E que juntos vivemos um ano para entrar para a história. Quando o programa Partners nasceu, não imaginávamos crescer de forma tão exponencial em um curto espaço de tempo. E isso só foi possível graças a você. Cada feedback seu nos ajudou a construir os próximos 20 metros da nossa jornada. Então, hoje gostaríamos de agradecer. Agradecer a você que confiou na gente e acreditou que podia, ou melhor, deveria mudar. Dizer um muito obrigado à nossa parceria. Afinal, parceiros são como sócios. Queremos reconhecer todo esforço desprendido em nossas mais de 25.288 horas de mentorias e imersões. Isso equivale a quase 3 anos. Por isso, dizemos que aqui o tempo gira diferente. Sem vocês, não conseguiríamos nos orgulhar em dizer que elevamos as receitas de mais de 60 agências e espalhadas pelo Brasil de 2.7 milhões de reais para mais de 4 milhões de reais. Isso quer dizer que no programa Partners, vocês cresceram mais de 40% do faturamento ao longo dessa nossa jornada. Nós sabemos e compartilhamos as dificuldades das trincheiras. Sabemos dos momentos difíceis, das vezes que vocês quiseram desistir. Mas deixaram falar mais alto a voz da força e da resiliência. Vocês se reinventaram e se moveram para sobreviver e crescer no momento de maior estresse do mundo. Prosperamos juntos. Seus desafios também são os nossos. Nossa meta é conjunta. Estamos construindo o maior ecossistema de agências. Somos parte de um programa que deu a oportunidade de fazer muita gente boa não desistir. E é por você que nós dizemos. Muito obrigado. E bora construir um 2022 ainda melhor.